Música Olá galerinha, tudo bem? Estamos na semana mundial do brincar e o Sesc traz para vocês grandes brincadeiras! Meu nome é José Alves, sou o recreador do Sesc Goiás e hoje, para brincar, vamos aprender a fazer um brinquedo. É assim ó, para construir esse brinquedo vamos precisar de dois copos descartáveis pode ser dois copos mesmo e vamos usar também uma fita crepe para construir o nosso brinquedo o nome do nosso brinquedo de hoje é copo voador isso, vamos colocar um copo em cima do outro vamos unir as duas pontas do copo isso e vamos colocar a fita crepe pode reforçar bastante para os copos não desemendar um do outro então o nosso copo voador está pronto agora vamos construir o lançador é assim ó, vamos pegar um elástico pode ser esse elástico mesmo de dinheiro né ou também da sua pamonha lá do final de semana aí você deixa a liguinha para brincar com o moço tá vamos lá você vai passar a liguinha dentro da outra e passar a ponta vai fazer tipo um nó aqui ó, vai sempre emendando uma liguinha na outra abriu a liguinha passou por dentro e voltou isso passou a liguinha uma por dentro da outra isso muito legal você pode usar umas quatro a cinco liguinhas então nós já temos o nosso lançador e estamos aqui com o nosso copo voador agora você vai pegar a liguinha vai firmar ela aqui e pode enrolar bem no meio do seu copo voador isso vai enrolando, enrolando bem esticado agora vamos levantar para lançar o nosso copo voador vamos ver se funcionou esticou aí e o copo voou entendeu gente? um detalhe faz toda a diferença se você passa pela frente ele dá errado então tem que passar por trás do copo tá legal? e pode chamar o papai e a mamãe para brincar e até o próximo vídeo obrigado